No costume de representação de gênero em jogos japoneses, nem sempre podemos dizer que um personagem com conformações e trejeitos femininos é feminino em gênero. Isso pode ser percebido também em animes e trata-se do reflexo de algo enraizado na cultura japonesa que se manifesta nas representações de gênero e sexualidade em mídias diversas e também traz à superfície uma fase fundamental em algumas análises dessas representações. Especialmente na perspectiva ocidental, tanto gênero quanto sexualidade são divididos em rígidas dicotomias, macho ou fêmea, hétero ou homo. Quando ramos culturais e científicos mais progressivos ao redor do mundo adotam cada vez mais o entendimento de gênero e sexualidade como espaços e espectros de existência. Mas isso é assunto para outro momento e como a pergunta que ficou para ser respondida é a respeito do gênero feminino, independente da sexualidade, estaremos nos concentrando nas personagens femininas. Então, considerando que mais de 80% dos personagens jogáveis são masculinos, qual ou quais papéis em videogames têm representações femininas na mesma proporção? Entre o protagonista e seu objetivo há uma série de papéis narrativos e mecânicos. Para a presente análise, estaremos considerando 10 tipos de papéis divididos em 3 classes. Papéis substantivos, que indicam a função essencial do personagem, sendo eles vilão ou antagonista, minichefões ou lacaios, peões, personagens de suporte. Papéis adjetivos, que adicionam ou complementam o papel substantivo, sendo eles colecionável, power-up, decoração, troféu. Esses papéis só funcionam isoladamente quando associados a objetos. E, finalmente, papéis mistos, que podem funcionar isoladamente definindo personagens ou adicionando função a outro papel substantivo, sendo eles interesse romântico e extensão do personagem jogável. Contagonista O antagonista é a contraparte, o zero para o um em nosso sistema binário de narrativa. No cinema, na literatura, nos quadrinhos, vilões são quase sempre personagens memoráveis. E, quando bem desenvolvidos, vilões emanam carisma, inspiram revolta, curiosidade e até simpatia. O antagonista tem capacidade, autonomia e objetivos próprios que são essenciais para a narrativa, no caminho dos quais o protagonista pode eventualmente estar. Consultando os últimos 10 anos em videogames, percebe-se que antagonistas femininos não constituem um número balanceado em relação ao de antagonistas masculinos. Peões Peões são os inimigos mais comuns e numerosos no jogo. São capazes de parar o progresso do jogador, mas não são dotados de muito poder e não são autônomos. Não possuem objetivos individuais ou relevantes no contexto narrativo. Em geral, servem ao antagonista ou são simplesmente habitantes hostis da realidade contida no jogo. Videogames não apenas têm uma quantidade reduzida de representações femininas entre peões, como também acontecem de terem, por variadas razões, peões do gênero feminino totalmente retirados de seus mundos. Mini-chefões ou lacaios Lacaios estão sempre próximos do antagonista principal. Esses personagens têm mais capacidade e relevância que os peões, mas não são dotados de autonomia nem possuem objetivos próprios e, geralmente, são leais ao antagonista por paixão, alinhamento ideológico ou submissão forçada. Uma vez que videogames, especialmente nos ramos mais lucrativos da indústria, terem a absorver elementos do cinema, especialmente da cultura americana de cinema, não é tão surpresa que possamos encontrar uma quantidade mais relevante de representações femininas para lacaios ou mini-chefões em relação a de antagonistas ou protagonistas masculinos. Mas, ainda assim, essa quantidade não constitui um número muito balanceado se comparada à quantidade de lacaios masculinos. Personagens e suporte Personagens e suportes ou companheiros não estão em todos os jogos e, durante algum tempo, foram muito raros. Desenvolver personagens e suportes em experiência single player por questões de narrativa ou devido a obstáculos técnicos não é uma tarefa fácil. É possível fazer direito, porém, mesmo alguns bons personagens e suportes podem apresentar falhas fundamentais. O personagem e suporte têm participação opcional ou obrigatória para o jogador, porém, nessa participação se tem por horária, eventual ou permanente ao longo do jogo. Entre os que podem ser considerados bons personagens e suporte são, muitas vezes, imbuídas de funções que atribuem a elas o papel de interesse romântico ou extensão do corpo do personagem jogado. Tais atribuições não são sempre ilógicas ou deslocadas, mas podem reduzir a autonomia da personagem, sufocando qualquer objetivo individual que esta poderia ter, ofuscando sua participação na narrativa. Interesse romântico Porque a maioria dos jogos são feitos principalmente com jovens, homens, heterossexuais em mente, não é surpresa que entre personagens de interesse romântico, desenvolvidos para despertar atenção e afeto no jogador, hajam a maioria de representações femininas. É importante notar que, em boa parte dos jogos com protagonistas femininas, interesses românticos são simplesmente inexistentes, provavelmente pelo mesmo motivo da proposição anterior. E, assim como o personagem suporte pode ter também o papel de interesse romântico, o personagem de interesse romântico, a depender de sua constituição e sua execução no jogo, pode funcionar também como troféu, colecionável, power-up, extensão do protagonista ou até mesmo decoração. Extensão do protagonista Este é um papel essencialmente mecânico, mas com interessantes possibilidades de uso também narrativo. O definimos quando uma personagem, apesar de seu poder e relevância narrativa, não apresenta indício de autonomia, estando submetida sempre ao comando do personagem jogável para uso em combate ou como garantia de acesso. Colecionável Esta é uma atribuição objetificadora. Trata-se de característica típica de coisas, itens, objetos, que o jogador pode acumular por demanda do jogo, como atividade opcional ou para obter vantagens mecânicas. Podendo ser este objeto colecionável, caso seja permanente no jogo, ou consumível, caso tenha um tempo estabelecido de uso ou caso tenha um número estabelecido para uso. Quando a qualidade de colecionável é atribuída a um personagem, este perde sua autonomia, pode perder sua individualidade e tem sua presença mecânica e narrativa reduzidas ao instrumental, caso mandatório, ou ao banal, caso seja opcional. Power Up Se você está acostumado com o vocabulário dos videogames ou tem um entendimento mínimo de inglês, já deve ter percebido a função deste papel adjetivo. Ele é geralmente atribuído a objetos, mas também pode ser característica de um personagem não jogável, dando ao jogador vantagens mecânicas, objetificando o personagem, tornando-o colecionável ou consumível. Tableau Tableau vivant é uma expressão francesa para definir a apresentação por um grupo de atores ou modelos de uma obra pictória, preexistente ou inédita. É uma espécie de pintura viva, com uma organização de várias peças no cenário de teatro. Cada elemento de um tableau vivant é uma espécie de peça de decoração, que ajuda a constituir este cenário. Personagens decorativos, eles são construídos para dar um toque de realismo ou certo toque de vida ao ambiente do jogo. A depender do uso, na medida em que independência, agência, mobilidade, relevância narrativa vão sendo reduzidos ou eliminados, um personagem de decoração se aproxima mais e mais de um objeto. O uso de representações masculinas e femininas como decorações vai depender do cenário que se deseja constituir no jogo. Troféu Desde os períodos iniciais da mídia, um padrão narrativo bastante comum em filmes e absorvido em videogames é a dama em perigo. Esta é caracterizada por sua incapacidade para defender-se e total falta de autonomia. Ao impor ao jogador uma disputa ou superação de obstáculos para resgatar a dama, a relevância narrativa da personagem pode esvanecer, deixando-o apenas com a impressão de recompensa por um bom desempenho, um troféu, um objeto de disputa entre protagonista e antagonista. Este é um padrão narrativo bastante recorrente em videogames e bastante rígido em sua separação de gêneros, que é raramente subvertida. Então estes são os 10 tipos de papéis em videogames e suas relações de divisão por gênero. Respondendo a pergunta proposta no vídeo anterior, agora vamos para a última pergunta dessa série de vídeos. A que conclusões podemos chegar observando a divisão por gênero de papéis em videogames? Vamos concluir este assunto no próximo e último vídeo desta série. Obrigado pela atenção e até mais!